Muito bom dia a todos, bom dia, bom dia, seu Pedro está sem imagem, bom dia, bom dia, bom dia colega, bom dia colega, já me estão a ver, não, 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 colega, não, 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 senhor Miguel está sem imagem, desculpe lá o diretor, a questão do computador do meu filho, ah, pois, bem, vamos ao que interessa, senhor Miguel estamos a ouvir perfeitamente, obrigado, e ver, e ver, não, não, Não estamos a ouvir, não estamos, nada, não estamos a ver, oh velho, vamos a ver, e agora, vamos, e agora, senhor Miguel, está a brincar comigo? Porquê, oh diretor, eu não tenho culpa, parece-me caralho com a cabeça para baixo, vir, 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 bem, vamos direto ao assunto que nos trouxe aqui, eu consegui felizmente uma parceria para a nossa empresa, Córno Córno S.A Exato Sr. Pedro, obrigado Sr. Bicalho, obrigado A parceria é essa que é com uma fábrica em Badajoz, de Enchidos Desculpa, onde? Badajoz Isso fica aonde, Badajoz? Isso não é oportuno, Sr. Miguel E Bicalho, por favor Desculpa lá, isso fica muito longe para vir almoçar a casa E o subsídio do transporte Mas há metro para lá Nós infelizmente a situação que nos encontramos devido à pandemia a nossa empresa neste momento Olhou o som, pá E pronto E as vendas têm baixado muito, muito, têm baixado muito E neste momento Pois, exatamente Pois, é isso As vendas estão assim Meus senhores Digam-me, por favor Vamos fazer aqui um pequeno exercício Diga, diga, diga Exemplos de coisas Mas é para todos? Sim É para todos? Completamente inúteis na nossa empresa Eu, eu, diretor Sim, Sr. Pedro Mas outro Diga-me outro Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei É uma vergonha Como diretor É uma vergonha Na porta da casa de banho Não funciona É inútil Já não funciona Há dois anos Sr. Miguel Uma coisa inútil Uma coisa inútil Não bem à memória Mas agora Realmente O que o Sr. Pedro falou O Sr. António A porta da casa de banho O senhor que não tem a mãozinha Ele vê-se a rasca Para ir à casa de banho Tem que se arranjar Daquelas portas Que abrem e fecham sozinhas Para se tem vida própria Exatamente E metam o ambientador Que as pessoas vão para lá Fazer coisinhas Não é? E aquilo também é um cheiro Há anos que cagamos Meus senhores Muito obrigado Muito obrigado A próxima reunião Obrigado sou eu Obrigado sou eu A estar aqui Também eu, Sr. Miguel Obrigado sou eu Quem está o espanhol Com a vossa licença Desculpa, ó, diretor Mas espanhol Espanhol Você fala espanhol? É fácil, Miguel Terribil Com muita pele Com muita pele A única coisa que eu sei dizer em espanhol É quando estou a fazer o amor Com a Anabella É A sátira-te-te-a-gosta A mim me encanta Muito obrigado A ventala Não, mas é fácil O espanhol é fácil Muito apente Ó Pedro Olha, fica aqui Fica aqui a falar para a mão Fala em mão Fala em mão Eu vou Tenho que treinar uma espanhol Eu vou treinar uma espanhol Está bem? Justo me Te vai contar Parce que Segui Ó Gonçalo Já podes desligar isto Caralho Ó rei das raninhas Mas lá o Covid Oh caralho também Esqueci-me Até logo Um abraço E um queijo Como é pessoal? Como é gente boa? Goa